Como é que foi um presidente que não tem diploma universitário, só tem um diploma primário e um curso de treinamento mecânico, que foi o presidente que mais fez universidade no Brasil, que mais fez escolas técnicas, que mais fez institutos federais e que mais avançou, sabe, no orçamento da educação? É pelo seguinte, eu não conheço na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu, que cresceu, sem antes investir na educação, investir na acessitecnologia. Não conheço. E eu tenho uma experiência muito rica. Eu sou filho, sabe, de uma mulher que teve oito filhos. Eu fui o primeiro a ter um diploma primário. Eu fui o primeiro a ter uma profissão de torneiro mecânico. Eu fui o primeiro a ganhar mais do que o salário mínimo. E por conta dessa profissão, eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter um carro. Sabe, então, isso me motivava e eu ficava muito nervoso, eu ficava irritado. Eu disse, era preciso dar um jeito de dar uma chance para as pessoas mais pobres. Não é possível. Os mais pobres estudam em escola pública. Aí quando chega na hora de ir para a Universidade Federal, que é boa, quem vai é o rico, o pobre não entra. Isso me deixava agoniado. Então, surgiu a ideia do ProUni. A gente iria pegar uma dívida que as universidades tinham com o governo e a gente iria transformar a parte daquele imposto, daquela dívida, em bolsa de estudo. E a gente iria privilegiar meninas e meninos de escolas públicas da periferia. Você, companheiro, ainda não só faz, você não tem noção o quanto eu já chorei por isso. O quanto eu me emociono quando eu encontro, em qualquer lugar do Brasil, uma pessoa dizendo, ô Lula, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter uma faculdade, eu sou o primeiro a ter um curso superior, eu sou o primeiro a ter uma escola técnica. Eu fui a Recife, um dia desse, e lá uma mulher gritou, eu dei um microfone para ela, ela falou, ô Lula, graças a você, graças a você, eu tenho quatro filhas que fizeram universidade. Então isso, isso me deixa, me deixa, como eu sou chorão, eu toda vez eu choro com relação a isso porque é uma gratificação. É uma gratificação a gente saber que na hora que as pessoas têm oportunidade, as pessoas não são inferiores, o rico não é mais inteligente do que o pobre, o rico não é mais capaz do que o pobre, ele apenas teve mais oportunidade, ele teve a chance que às vezes o outro não teve. O outro, muita vez por não ter chance, foi para a droga, muita vez por não ter chance, foi morto por uma bala perdida, muita vez por não ter chance, foi para a bandidagem. Então, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é criar condições para que todas as pessoas tenham oportunidade. Lula Presidente, o Brasil da esperança.